É momento de oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus ou glória? Gente, eu fico tão feliz porque eu sei que muitas pessoas estão orando comigo. Eu sei que você sabe que a oração é a chave da vitória. Quando nós oramos, os céus param. A Bíblia informa que quando você inclina para orar, o próprio Cristo inclina o ouvido ou os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Vamos falar com Deus? Amém. Nós sabemos que a oração, ela nos fortalece. Nós sabemos que a oração, ela nos aproxima do nosso Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido Jesus, amado Deus, querido Espírito Santo, humildemente eu venho neste momento, unir minha fé com milhares de pessoas e queremos, ó Deus, orar a Ti. Queremos conversar contigo, passar para Ti, Senhor, toda e todas as nossas necessidades e ansiedades, também os nossos medos, mas também confessarmos, Pai Santo, a nossa esperança. A esperança. Aleluia. A esperança em Ti. A esperança que Tu és um Deus provedor. Um Deus que está conosco, aonde formos, pois sabemos que a Tua real presença, gentil presença, é conosco. Por isso, Pai de amor, neste momento de oração, eu quero, Deus, convidar que o Teu Santo Espírito entre na minha casa. Senhor, haja no meio da minha família, da minha parentela, Senhor, no local aonde eu trabalho. Espírito Santo, trabalhe no meio dos meus colaboradores, das pessoas, ó Deus, que trabalha comigo. Senhor, das pessoas que gostam dos nossos conteúdos, dos nossos seguidores, intercessores. Senhor, Espírito Santo, alcance cada um deles agora. Toque neles agora e faça eles sentirem que Tu estás com eles. É neste momento, Pai Santo, que eu venho invocar os céus, o tremendo poder de Deus em nossas vidas agora, para repreender o devorador, o migrador, destruidor. Pai, aquelas pessoas que tentam roubar a nossa paz, a nossa alegria. Senhor, coloque dentro delas um espírito de mansidão, um Espírito Santo. Transforme elas também. São vítimas de Satanás. São vítimas, ó Deus, das ciladas diabólicas. Ó Deus, é no Teu nome que eu invoco os céus agora. Se tiver alguém enfermo, vim desta oração. Espírito de enfermidade, saia, bata em retirada e leva tudo que é Teu e deixe esse corpo em paz. Eu profetizei a cura e o milagre para a sua vida no nome de Jesus. Pai Santo, se a depressão, a opressão, Senhor, se algum espírito quiser atingir essa pessoa para ela se sentir solitária, se sentir inútil, se sentir sozinha, incapaz, eu repreendo todos esses demônios agora no nome de Jesus e para a glória de Deus. E por assim crê, meu Senhor, e por assim saber que Tu irás trabalhar ao nosso favor, é que eu quero levantar a minha voz em agradecimento e em gratidão, em gratidão a Ti. Porque Tu és um Deus que tudo pode, tudo sara, tudo cuida. Ah, eterno! E por assim crê, meu Senhor, é que eu quero Te louvar e Te agradecer e Te pedir. Fica conosco, hoje e sempre. Amém.